A cultura do negócio, né? Porque você pega esses negócios superficiais, como você disse, a maioria não tem cultura. Não. Não tem cultura, não tem essência, né? Tipo, nem o dono sabe pra que lado tá levando o negócio dele, né? Sim. E a gente, eu sei disso, né? Quem acessa o seu canal, tem que você falar muito sobre cultura, né? Cultura organizacional, cultura do dia a dia, né? Então, eu queria que você falasse um pouco isso, assim. Pra essa galera, novos empresários que estão surgindo, né? Já fica aí um insight pra galera, assim, né? Como descobrir a cultura do negócio, né? Como esse cara que tá lá, que essa semana, por acaso, me perguntaram isso, né? Uma marca de roupas de crossfit, que eles estão deixando de ser crossfit, e estão se tornando pra esportes mais abertos, vamos dizer assim. Ok. Eu falei, cara, tem que criar... Qual que é a cultura de vocês, né? E aí, a gente tá tentando fazer esse desenho agora. Então, eu queria que você já também falasse isso, assim. Como que um empresário que tá ali perdido, querendo criar raiz do negócio dele, ele vai criar a cultura da empresa dele? Como que você vê isso? A cultura... Eu sei que a Netflix tem uma cultura... Sim. Pancada, né? Pancada. O que que é interessante? A cultura, não tem como você montar uma cultura se o seu empresário não se conhece. Então, a missão que ele tem... Eu tô abrindo uma empresa com qual missão? Qual que é a visão que eu tenho dessa empresa? Onde eu vou chegar aí? Quais são os princípios? Quais são os valores? Que não são negociáveis, que eu vou levar essa empresa do ponto A pro ponto B, ou melhor, do ponto B pro ponto A. Então, missão, visão e valores é o princípio. É o básico. Depois que você identificou toda a missão, visão e valores da empresa, processo seletivo. A contratação é a porta da cultura. Porque se você contratar errado, não tem como você ajustar uma pessoa que tem princípios diferentes do que você. Que acredita com coisas diferentes do que você. Se você acredita em excelência e aquela pessoa quer viver só pensando na sexta-feira, não tem como essa pessoa trabalhar com você. Porque você quer excelência. Você foca na segunda. Você é louco pra chegar na segunda-feira e fazer o melhor. Olha, como uma pessoa que só pensa em chegar na sexta vai trabalhar com você? Vai dar conflito. Sem dúvida. Então, a cultura, o primeiro passo é na contratação. Você tem que ter um modelo de contratação que faça sentido e que a pessoa entenda onde você quer chegar, como você quer chegar e como ela pode fazer parte disso. E é claro, como essa empresa vai ajudar ela também a chegar nos objetivos dela. Isso é cultura. Isso é o primeiro passo de cultura. Uma outra coisa legal de cultura é quando você pega, eu trabalho com consultoria e mentoria. Quando você pega uma empresa pela metade, ou seja, ela tá rodando há 10 anos, e ela tem funcionários lá há 7 anos, você não tem noção do desafio que é mudar uma cultura. Um dos motivos de eu ter ido para o interior é porque eu já tinha me entendido que eu demitia 100% das pessoas, não que eles são ruins, mas que eu preciso mudar meu modelo. Porque não tinha mais como mudar porque já tava... A cultura já tava montada. O André mudou. Mas quem tava comigo há muito tempo, tava bom daquele jeito. Entendi. Por que que eu vou me movimentar? Então, às vezes, as pessoas contratam achando que a mudança vai acontecer com aquele time. Se for com o mesmo CPF que vai ficar lá, ou seja, mesmo time, a mentalidade não pode ser igual. Quais são as pessoas que estão dentro de uma empresa hoje e o que estão dentro do seu time que estão abertos a mudar a mentalidade? Porque muitos que eu encontro têm uma dificuldade de pivotar ou mudar o modelo de negócio, ou montar uma equipe que sai de um faturamento de 100 mil reais por mês para 200 mil reais por mês, pela cultura e mentalidade. Aí você, sim, você tem que desligar as pessoas. Lembrando aqui, é... Isso é comum. E é a escolha do líder. Não, eu não tô satisfeito com esse faturamento, eu preciso faturar mais. Se você precisa faturar mais, você tem que trazer uma equipe que vai levar você a faturar. Se for a mesma pessoa da equipe, melhor, top. Você vai economizar e, pô, gente que trabalha com você 7, 8 anos, você tem um vínculo emocional. Sim. É muito melhor trabalhar com quem tá dentro. Mas se não for, você vai ter que ir pra fora. E aí que fica aquele impasse de muitos empresários, né? Sim. Além de ter o caixa suficiente pra mudar uma equipe, não é fácil. Sim. Mas também é aquela força emocional pra você, não, eu vou fazer de novo. Preciso fazer, né? Então, tudo que você pega, que é o mesmo negócio, é lógico que, dependendo do nível de maturidade que o negócio, você coloca três temperos e o negócio... Agora tem negócio, quando você pega... Já peguei empresas que estão performando bem a gestão do empresário excelente, uma gestão top, tudo rodando, só que ela não tava faturando o que precisava. E aí, onde tá o problema? Mercado? Não, tem outras empresas no raio primário faturando muito. O problema é o modelo de negócio. Então, os três pontos cegos que eu estudo. Gestão, tá em dia? Então, vamos ver os outros dois pontos cegos. Mercado? O mercado tá em dia. Vamos ver o modelo? O modelo não se encaixa. Entendi. Então, quer dizer, cultura vai muito de missão, visão, valores, contratação e saber que as pessoas têm que seguir os seus valores e princípios. Se você é dificilmente uma consultora de vendas na academia, vai fazer um processo errado ou enganar um cliente se o CEO ou se o líder também não tem esse viés de enganar o cliente. Dificilmente você vai pegar alguém que faz coisa errada trabalhando com quem? Com o líder ou o CEO direto. Às vezes não é nem o dono do negócio, mas o gerente ou o líder da unidade. O grupo ali que tá em volta. Difícil. Então, se o valor daquela empresa é transparência e honestidade, esquece. Quem não for transparente e ter isso é honesto, não vai fazer esse sentido. Vai destoar. É, o ambiente expele facilmente. Bom, você trabalhou um tempo na vida. Sim. As meninas, a recepção mesmo, as consultoras praticamente demitiam os novos, né? Exatamente. Tá legal quando a própria cultura do negócio cria um ambiente de, pô, não vai funcionar. Muito legal isso aí. Beleza.